Mano, eu tava lendo jornal hoje, vendo uns programas de esporte e cara... Você lê jornal então? Lê, eu sei ler, eu aprendi a ler. E eu tava vendo notícia de esporte, contratação, especulação de jogador no Palmeiras e tal, e cara, tava reparando, quanto jogador a mídia já colocou no Palmeiras, né velho? Nossa, é verdade, você tem bastante número aí? Cara, tem vários, vários jogadores que a imprensa já colocou no nosso perdão. Você é o primeiro campeão, você é o Palmeiras, joga, é na que eu quero estar. Seja perdoado, ou em qualquer lugar, perdão minha vida, é você que eu venero ao viver de... Salve, salve, família Palestrina, mais uma terça-feira, mais um... Programa dos Boca no Ar, família. O tema de hoje é muito legal, mas... Mas... Eu queria começar esse programa agradecendo uma marca que mandou um presente, dessa vez eu gostei demais. Espero que ajude no futebol tosco de Dom Boccalini. Olha só, olha só, hã, hã... Umbro! Muito obrigado, Umbro. Mandou essas chuteiras aqui pra gente, belas chuteiras. Logo menos vai ter um desafio que com essas belas chuteiras eu vou humilhar esse Pateta aqui. Eu já peguei pênalti do Evair. Eu já dei rolinho no Pateta. Quero agradecer também a rapaziada do Estilo Palestra aí, que mandou esse boné, esse quadro, esse P maravilhoso aqui, ó. Estão ajudando a gente a montar nosso cenário, é só seguir Estilo Palestra no Instagram, hein, rapaziada. Esquiter, prega direito isso na parede. Ai, tá bom, você, torcedor palmeirense, é, você mesmo, tal como eu, esse idiota aqui. A parada é a seguinte, você nunca se empolgou quando chegou a galera da mídia e falou que ciclano, beltrano, fulano assinaram com o Palmeiras ou estavam quase lá. Você nunca se empolgou? Cara, eu ainda me empolgo. Eu ainda me empolgo, essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Então é isso, cara, o programa de hoje são muitos nomes que a mídia já colocou, descolocou no Palmeiras. Mas nós vamos citar aí 10 nomes, no final ou até agora mesmo. Escreve aí nos comentários, com certeza a gente esqueceu de alguns ou simplesmente não vai citar. Põe nos comentários o que a gente tá esquecendo. Vamos que vamos pra esse top 10 aí, velho. Bora. Porra, mano, você viu agora que tá quase tudo certo? Imagina o medo da gambasada agora que o Tyson tá vindo aí. Tyson? É, o Tyson que jogou no Sul, imagina o medo que os gambas vão ficar. Por que medo do Tyson? Por que o Tyson joga ali pela direita, ali, vai ficar Mike Tyson, ó. Hã? Hã? Não. E a torcida do Palmeiras, cara, é embaçado. Realmente, cara, é... Lembra quando soltaram na mídia que um jogador português que jogou no Manchester? Ah, o Nani. O Nani, aquele mesmo. Que tirou o gol do Cristiano Ronaldo contra a Espanha, lembra? Não lembro, não lembro. Não lembro, Skitter, desce aí, Skitter. Agora muito bem, a meter aí o Ronaldo. Tá à frente do Piquet, justamente, ele está. Já fez a arrancada, já fez a pinta monumental. E vai fazer um zero de gol. E é... Cara, a torcida simplesmente invadiu o Instagram do cara e começou a chamar. Vem pro Palmeiras, vem mesmo, vem mesmo. E, cara, eu acho que são especulações completamente jogadas, assim. Eu acho que a gente, talvez quando a gente quiser um grande jogador do Palmeiras, a gente começa a falar. Tipo, fala o Messi com o Palmeiras. É o seguinte, se você quiser saber se a contratação é verídica, manda um WhatsApp pro Skitter. A notícia vem de primeira e quentinha pra você. E aí, velho? Beleza? E o palestra? Mano, sempre aí, né? Caralho, né? Você viu o que está chegando aí? Não vi, mano. Pirlo. Quem? O Pirlo. O que? Da Itália? A Assunção vai ficar no chão agora. Não, você está brincando. É sério? Não, não é possível. É sério? Não, você viu isso? Não, já assinou, parece. Não, você está louco? O Pirlo já assinou comida? Não, o Pirlo está certo. Não. Deu hoje, meio-dia na TV, velho. Assinou? Assinou. O time médico e tudo mais? Ah, essas coisas aí eu não tenho certeza, mas acho que o Pirlo já veste a 10 do Palmeiras. Ah, e pra falar desse sétimo lugar, o nosso então presidente na época viajou... Aliás, eu não vou falar muito não. Esquiter, desce a foto aqui, desce a foto aqui, por favor, Esquiter. Meu Deus do céu, família, mas olha a cara de quem estava afim de vir pro Palmeiras. Eu não sei o que é pior, a cara do Riquelme de saco cheio ou a cara de Pardal do Tironi. Cara, e o pior é que é a última carta do baralho e tal, uma coisa a mídia sair colocando, mas quando você vê uma foto do seu presidente... É seu comemorio. Eu falei, acabou, fechou, cara, mas ainda bem que ele não veio. Não, ainda bem o cacete. Lógico que ainda bem. É o Riquelme, velho. Lógico que não, velho. Você não lembra o que ele fez? Você não lembra o que ele fez em 2013? Esquiter, desce, velho. Marca os jogadores mais criativos. O p***, o Zorvich, cerca o Paulo Scheper. Olha a boca, a bola é tocada para o gol. 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 Rádio Jovem Pan. Gol do Barca. E que golaço do Niquelmo. Sexto lugar, rapaziada. E essa eu confesso, essa eu confesso que eu comemorei e muito. Recente, né? Recente para esse ano. Simplesmente, Diego Costa. Notícia aqui. Notícia lá. Não vai jogar mais no Chelsea. Não pode jogar no Atlético de Madrid. O cara é palmeirense. Tipo, se um dia eu vou estar jogando no Brasil, não é porque eu torço para o Palmeiras. Eu tenho uma simpatia com o Palmeiras, que seria um Palmeiras que eu iria jogar, não? Palmeiras tem grana. O cara vem, o atacante que a gente precisa e vamos ganhar tudo com o cara. Aquele papo de... Agora era o momento dele vir para o Brasil. Rolou isso, né? Rolou tudo isso. Especulação de cá, especulação de lá. E cara... Não venho. Valeu, Diegão. E passa dia, passa mês, passa ano, a especulação, e a mídia coloca, a mídia tira jogador, e... O que é isso, cara? O cara ganhou até um puta carro. Um carro? Um puta de um carro. Então fechou com o Palmeiras. Fechou? De quem você está falando agora? Tiago Neves. Tiago Neves. Esse cara mesmo. Tiago Neves. Tiago Neves. Tiago Neves. Skeeter, põe uma tarde no meu dedo. Tiago Neves. Bom, cara, uma coisa bacana dessas especulações é que às vezes as paradas ficam repetidas. Eu acho que é o segundo ou terceiro ano que o Tardelli está chegando aí. Hã? É, Tardelli. Hã? É, o Tardelli. De novo? É, está colando. Um, dois, três anos. É, Tardelli. Chegou o Tardelli? Não. Ah, e todo mês de janeiro é a mesma história. Eu viajo pra praia, aí não tem internet, nunca pego internet lá. É, essa é a cidade que joga o Jabaquara. Ah, sim. E aí, cara, eu sempre compro jornal e todo ano está lá. Fred no Palmeiras. Cara, mas essa é uma contratação que eu também leio muito e eu gostaria de ver o Fred com a camisa do Palmeiras. Está de brincadeira. Não, bom centroavante. Caneludo, velho. Não, o cara faz gol. Artilheiro aí do Brasil várias vezes. É, eu lembro dele na Copa do Mundo. Na Copa não, do ranking em time nacional, velho. Time nacional, o cara é caneludo. Que caneludo? Não, você é desse. Você é desse que gosta de... Eu gosto de cara que faz gol, velho. Você gosta de caneludo. Cara que faz gol. Você gosta de caneludo. Você gosta de cara que tropeça. Você gosta de cara que tropeça. Ah, velho, chega. O que é isso? Vai, continua. Mano, Fred. Cara, o que é isso, velho? Vai separar pra ver. Vamos ficar calmo, vamos ficar calmo. Que teve momentos que a gente já ficou muito feliz. Eu já estava até em janeiro imaginando a gente em julho, assim, todo mundo no estádio aqui. Como é que essa dancinha ia se rebolar? Ronaldinho Gaúcho. Meu Deus do céu. Ronaldinho Gaúcho. Foi capa de jornal. Cara. Com montagem de camiseta do Palmeiras. Eu já estava, meu, Gaúcho. Meu maior ídolo da história do futebol, cara. Revolucionou o futebol. Vindo pro Palmeiras. Que isso? Eu não assisti os vídeos dele pra tentar jogar igual. Porque tá foda de ver jogar. Você parece um mamute. O meu futebol é parecido com o Frank Lampard. Primeiro lugar, família Palestrina. Aposto que você ficou ansioso aí pra saber a nossa opinião do primeiro lugar. Certo. E claro, se você concordar, discordar ou lembrar de mais nomes, coloca aqui pra gente dar risada. E esse primeiro lugar, ele assina contrato em janeiro. Ele renova contrato em agosto. Depois ele volta em janeiro do ano seguinte. Faça um exame médio. Sensacional. Inclusive, ele é fã dos bocos e tá aqui. Mentira. Tô falando. Ele está aqui. Você, toda vez que ele vem, você fica eufórico. Sempre. Gosto bastante. Ele tá aqui? Tá aqui. Vamos mostrar pra vocês. Olha aí, velho. Calma e salve, rapaziada. Olha só. Tamo junto. É isso mesmo, rapaziada. Família Palestrina. Olha quem tá aqui. O jogador que mais vezes foi especulado pela mídia em relação à sociedade esportiva Palmeiras. Diz ele que é palmeirense? Diz ele que quer jogar no Palmeiras? Ou é a mídia que fala isso? Não sei. Diz ele que quer jogar no Palmeiras ou será que ele já tá no Palmeiras? É, família Palestrina. Esse foi mais um vídeo dos Boca Palmeiras. E, ah, não custa nada pedir pros caras, vai. Galera, a gente tá aqui toda semana fazendo trampo pra vocês. A gente só pede uma coisa. Se vocês gostam do nosso trabalho, clica no curtir aqui, no gostei. E, meu, se inscreve no canal. Pede pros seus amigos se inscreverem, beleza? É isso que faz a gente continuar trabalhando aqui pro Palmeiras. pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Só curtir, só comentar, só se inscrever. E... Falou!